E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque eu vou fazer um vídeo aqui hoje que eu sempre faço quando eu compro um carro ou quando eu compro uma moto que é mostrar pra vocês cada detalhe dessa nave que eu acabei de adquirir que no caso é o Audi R8, mano, olha essa navezona aqui galera que é meu carro novo, mano, em especial aos 13 milhões de inscritos que estamos chegando E galera, eu gosto muito de mostrar pra vocês cada detalhe de quando eu pego um carro ou uma moto nova porque eu sei que vocês gostam demais e eu também curto ver cada detalhezinho pra estar mostrando pra vocês Vamos começar aqui? Mas antes é lógico que eu preparei um videoclipe monstro aqui do Audi R8 e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, então segura aí um clipezinho do Audi R8 Merece seu like, merece a sua inscrição e também ativar o sininho de notificação porque o YouTube não tá entregando os vídeos na hora certa, então ativa aí Segura esse clipezinho pancada que eu preparei pra vocês com muito carinho em 3, 2, 1, R8 E aí 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 Estão vendo aqui, mano? Que tipo assim, que ele é um carro copê Ele não é o Audi R8 conversível O porquê, galera, eu escolhi essa versão aqui Eu sou apaixonado por carro com o motor V10 Seja uma Lamborghini, seja uma Ferrari, seja o Audi R8 Não tem muitas opções de motor V10 Eu acredito que seja aí a Lamborghini, o R8 E Ferrari talvez tenha Se eu não me engano, não tem Ferrari V10 Tem logo da V8 pra V12 Mas enfim O Audi R8 Spyder Que no caso é o modelo conversível Que a capota remove, a capota dobra pra cima É muito bonito e muito legal Porém, tem um detalhe que eu não curti Que no caso, o Audi R8 que é Spyder É conversível Não tem aqui, ó O motorzão à mostra E nesse modelo aqui A gente tem um motorzão à mostra Eu vou abrir aqui pra vocês verem O jeito que é ali por dentro Pra vocês entenderem cada detalhezinho Eu tava andando com o carro Então tá bem quente ali atrás, mano Tipo, muito quente E uma coisa que eu achei bem legal É que o calor que tá aqui Debaixo desse vidro E no vidro O vidro tá quente pra caramba Não transmite ali pra dentro Acaba que ali dentro tá tranquilo Com certeza deve ter alguma coisa Que separa esse calor Que fica bem aqui nessa parte, né Ali, ó Já tem um vidrinho também Que separa o lado de dentro Com o motorzão Aqui tá o vidro, ó Vamos abrir ali Pra isso eu preciso virar a chave Virei a chave Venho aqui nesse botãozinho Olha lá Aí abriu E aqui atrás, ó A gente vai conseguir ver o motorzão Mano, olha isso Caramba, véi Ó Eu não sei por que sujou, tá ligado? Não sei se juntou poeira Mas acabou sujando Eu sei que o motorzão dele Fica bem aqui atrás, ó Olha o vidrinho que separa Lá dentro com aqui atrás Aqui, ó É pra colocar o óleo dele Eu acredito, né Ou aqui também Não sei se tem um negócio Aqui da tampa de óleo Eu acho que eu tô bem perdido Aqui, né, mano Mas de qualquer forma Aqui não é o lugar Que abastece Eu vi que tinha uma galera Perguntando se era ali Que abastecia E não Não é ali que abastece O carro você abastece ele Aqui desse lado, ó Aqui desse lado Que você abastece ele Vou mostrar como que abre Essa tampinha Essa tampinha aqui, mano Tem um negócio ali secreto Da NASA pra abrir, velho Demorou pra gente aprender Olha aqui a tampona Que tem aqui do motor, velho Tem umas entradas de ar aqui Nervosa Ó, vamos fechar? Pra abrir o tanque É bem simples, ó Você vem bem aqui Tem este botãozinho aqui E aperta ele Automaticamente ele abriu E aí, mano Frentista vem aqui Bonitão E abastece o R8 Puxa aqui a tampa É assim, ó Acho que é assim Aí, ó Aí pronto, mano Só enfiar a gasolina ali E eu já vou falando Esse carro, pelo jeito Bebe muito, mano Porque eu enchi o tanque E já tá acabando a gasolina Acabando não Mas que a gasolina Deu uma diminuída boa Isso deu Uma coisa que eu reparei É que o carro é todo Em fibra de carbono Ó, isso aqui é fibra de carbono Aqui é fibra de carbono Aqui também Aqui também Aqui no cantinho do painel também Aqui no centro do console, ó Fibra de carbono Na porta do passageiro ali também E essa parte aqui Que me assustou, mano Tá vendo essa parte aqui, galera? Ela tem tipo algo que puxa o vento E eu acredito que seja tipo Pra resfriar o motor, sabe? Tipo, quando você acelera Aquela parte ali do carro Puxa o vento Eu acho que ela deve puxar Pra tipo assim Pra pegar o ar Que vem da rua E circular por dentro do motor O que acabou fazendo sujar Ali atrás Com certeza deve ser isso Porque ali atrás Fica totalmente fechado Então, teoricamente Não era pra sujar Mas sujou automático Sem, tipo assim Sem eu abrir Muito estranho, né? O multimídia dele Que me deixou meio triste Esse multimídia aqui Isso mesmo, mano Eu vou explicar por quê Esse carro Não tem bluetooth Pra ouvir música Mano, não tem bluetooth Pra ouvir música Mas, Mike Um Audi R8 Não tem bluetooth Pra ouvir música Isso mesmo, galera Estamos falando aqui De um Audi 2014 R8 Plus De 550 cavalos E não tem bluetooth Pra ouvir música Ele até tem bluetooth Mas é pra usar Essa função aqui Telefone Eu tentei de todas as formas E não conseguir ligar a música Através do bluetooth Pra isso Precisa comprar Um aparelhinho Que vai ser conectado aqui Nesse buraquinho E só assim A gente vai conseguir Colocar pra tocar bluetooth O que eu achei bem legal, mano É que o carro Tá cheirando novo Vocês vêem que tem plástico No chão do banco ainda Do motorista aqui também E é o plástico Que veio de original do carro Que significa Que os antigos donos dele Cuidaram muito bem E que o carro Assim, mano Tá impecável Sabe? Ó O multimídia dele Ele tem um negocinho da hora Aqui, ó Que a telinha abre Tá vendo? Se liga, ó Ó que legal, mano Aí tem entrada ali Pra cartão de memória E CD Se você quiser ouvir música Tem essas duas formas Não tem bluetooth, mano Vai entender, mano Muito estranho Aqui é o câmbio dele Controle do ar-condicionado Aqui controle da música Do computador de bordo Que tem aqui Vou dar uma ligadinha Eu sei que vocês vão ouvir O ronquinho, né? O ronquinho dele Tá de escape original E eu quero fazer Um escapamento pra ele Pra deixar o negócio Barulhento Berrando Daquele jeito Que vocês gostam Tipo assim Demais Só que pra isso Eu preciso encontrar Aí no escape Eu vou fazer isso Nos próximos dias Vocês vão acompanhando Aí no canal Ó Esse botão aqui Faz mudar o ronco do carro Vou dar uma acelerada Aqui do jeito que tá Pra vocês entenderem Pra isso Eu vou colocar o carro Em neutra Aqui, ó Aqui também em neutra Tá? Se quiser agatar ré Eu aperto aqui pra trás Ele foi pra ré Mas vou deixar em neutra Joguei neutra de novo O que que você quer aqui? Hã? O que que você tá querendo? Você quer participar? Quem ama o Jack? Quem gosta do Jack Deixa o like Ó Vamos dar uma aceleradinha Pra vocês verem, ó Aqui Você viu, Jack? Tá sem ativar O modo esporte, Jack Não vai, Jack Já que você quer entrar Entra aí, entra aí Vai Senta aí Isso Sentou Fiquei de boa, hein, cachorro? Agora ativando o modo esporte, galera Ó O ronco já vai mudar Tá ligado? Vocês vão ver, ó Já deu pra ver, né? O modo esporte muda bastante Muda bastante aí no modo esporte, né, Jackzão? Mano, o carro zica demais, velho Não tem nem o que falar Tô louco pra deixar ele Tô louco pra deixar ele berrando, sabe? O escapão Porque eu acho que esse carro aqui com escape, mano Vai ficar uma coisa maravilhosa Você vê que a boca do escape é grande Mas ó lá dentro, ó Tá vendo? Tem dois abafador ali, ó É o típico Audi R8 de escape original E ali dentro tem o porta-mala ainda Vamos abrir aqui, ó Abre por aqui, ó E aí você vai ali e puxa Igual qualquer carro normal Não sobe automático Retrovisorzinho em fibra de carbono Cheio de fibra de carbono esse carro Que eu achei bem legal Você vem aqui Aperta esse botãozinho Cabeca pesado E levanta, ó Aqui temos um porta-mala aí pro R8 Pra quem quiser viajar Mano, não sei se cabe muita coisa aqui dentro Mas é esse aí o porta-mala do Audi R8 Dá pra levar algumas coisas É, alguma coisinha, outra deve dar pra levar, né, galera Tipo, mano Não é muito grande O farolzão dele eu achei sensacional Olha esse farol O jeito que ele é, mano É o carro aí Tração 4x4 Puxa muito Então, tipo assim Vocês vão curtir a arrancada dele É bruta Olha o tamanho dessa roda A da frente é uma roda 19 Vamos ver a de trás Qual roda aqui, ó A dona de trás é essa daqui 19 também E detalhe O disco Vocês viram Mas ele é de cerâmica Tá até escrito ali, ó Cerâmica Esse aqui dá pra ver melhor, ó Cerâmica É disco de cerâmica Mano, eu tô sem palavras Eu tô muito feliz O carro do Churros tá passando na rua Isso me deixa mais feliz ainda Dá o Churros aí, Tiozinho Solta o Churros Mano, que loucura, hein, véi Que loucura Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Do Audi R8 Falei pra vocês aqui nesse vídeo Todos os detalhes Que eu já entendi no carro O carro da tração 4x4 Ele tem 550 cavalos O motor V10 É o modelo Plus E o ano do carro É 2014 Modelo 2014 E a parte mais chata É que não tem Bluetooth Pra ouvir música Mas isso Nós vai dar um jeitinho Tem aquele adaptador Que eu falei que dá pra comprar Colocando ele ali Fica tudo perfeito Fica tudo top Bom, é isso Deixa opiniões aqui nos comentários Pra mim De quais vídeos vocês acham Que eu deveria trazer aqui Com o R8 Que eu vou estar de olho Em todos os comentários Logo eu tô de volta Tem vídeo novo aqui no canal Todos os dias Meio dia e 6 horas da tarde Então deixa esse sininho De notificação aí, ó Ativado E bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E eu tô apaixonado, hein É nóis Valeu E fui!